A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e E aí, se estirar assim, Viver, Moskva! Vamos! O que é isso? Por isso já vou embora, quando ação do amor Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir Agora o seu poder me lê Eu vou ter tudo aqui no crime Já com certeza nem se está indo Eu vou embora, você é свободен Aqui se você me ligou Tudo o seu redor lê no início O que você quer-cê-lo? Votar um fo keinecha E nasceu, vai para a frente Tchau, tchau. Você traz o meu coração e a todos os que estão nos derrotando Todos os que estão nos derrotando Por que você está aqui? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o que você quer dizer rock? PANK? PANK? ROLL! E aí, agora nós nos convidamos a música, que nos influenciou no futuro PANK ROLL! Vamos nos convidamos a Garçuk. Vamos a fazer essa música. A primeira grup da coroa e a chute, a música de coroa e a chute, e a chute, e a chute, e a chute! O que é isso? Que não tem problema em que este país É o Honex em Paz, quem tem um negócio em que Btexto que eu tava com certeza que isso era o estarei Aham, um homem Aham, um homem Aham, um homem Aham O Honex em Paz, yeah! Como é que eu acredito que eu me afcho Ele tem o imposto mas eu vou lá Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado, Bróco! Obrigado, amigos! Obrigado, Bróco! Obrigado, Bróco!